E aí pessoal, aqui é o André Sagatti, trazendo hoje para vocês o review da Lin Xiaoyu, produzida aí pela Kotobukiya, da linha Bichojo. Vambora! Pra quem não conhece, né, essa linha Bichojo aí, criada pela Kotobukiya, eles fazem as gatinhas dos games, séries de TV, filmes, eles fazem todas em versões femininas, ou quando ela é mulher ela sai a menininha mesmo aí em forma de estátua, né. Eles dão uma sensualizada um pouco maior do que já é as figuras, né. Por exemplo, a Ling, ela é muito bonitinha no game, mas obviamente ela não vem com a bunda de fora e nem nada disso. E assim como tem a versão do Fred, do Jason, do Chuck, do boneco assassino, né, elas vêm sensualizadas em versões femininas. E com a Ling não foi diferente. É, vou começar mostrando a caixinha pra você, pra vocês, né, acompanharem aí. Então, aqui em cima, logo da Kotobukiya, Tekken, ela é baseada aí no Tekken Tag, Turnment 2, inclusive o traje, né. Aqui o desenho da Shouyu. Lateral também, desenho, né. A figura foi baseada nesse desenho. Na parte de trás, fotos aí da própria figura, né, própria estátua. Na lateral, mais um desenho. Tá, vai ser um review curtinho, como é a estátua, não tem muito o que falar, é só mostrar os detalhes mesmo. E eu vou abri-la e já mostro aí pra vocês. Tá aí então, Shouyu fora da caixinha. A estátua é linda, a escultura é linda, a pintura, é, pra quem coleciona bichoja sabe, né, o que esperar quando pegar a figura em mãos, né, e essa aqui não é diferente. Ela é muito bonita, a pintura é excelente, a escultura, ela é feita em PVC, né, dá pra perceber aqui. E tem a base, feita em acrílica. E aí tem o desenho da estátua aqui, né, da Shouyu, embaixo da base. Tem ela desenhada ali, ó. O logo do Tekken Tournament. E aqui tá a figura, que eu vou mostrar pra vocês uns detalhes aí. O rosto tá lindo, muito bem pintado, os olhos, detalhes aí de sobrancelha, cílios, tudo bem miniaturizado, né. Dá pra perceber a perfeição aí da pintura. Realmente, com certeza, isso aqui é pintado à mão, é muito difícil uma máquina conseguir pintar com essa riqueza de detalhes aí, que tá a figura, né. Detalhes aí das luvas, pulseira transparente, parte de trás aí, os marmanjos devem estar esperando. Muito bem feita a figura, dá um aspecto de tecido, né, tanto no vestidinho quanto na calcinha dela. A roupa bem marcada, bem colada no corpo. Os detalhes dos cabelos, né, como se tivesse em movimento. Aqui os detalhes do lacinho da bota. Os laços aqui da sapatilha, né, na verdade. Tá uma figura linda, uma estátua, né. Feminina, perfeita. Detalhes de musculatura, dá pra ver assim na perna, né, na silhueta dela. Uma anatomia muito bacana, muito bem feita. Tá aí. Pra quem é fã de tag, né, recomendo muito a menininha aí, Shaoyu. E a medida dela, ela tem, dos pés, a pontinha do cabelo, 19,5 cm, tá. Com a base, ela chega a 20 cm. E é isso, como eu disse, é um review super rápido aí, mais pra apresentar figura, pra quem é fã de Tekken, pra quem quer conhecer essa linha Bichojo, que eu recomendo muito aí, pra quem gosta desse tipo de figura. Tá aí. Recomendo que compre no lançamento, porque depois tem algumas figuras que disparam o valor lá em cima, então o recomendado é comprar sempre no lançamento esse tipo de figura. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo review. Fico por aqui.